Não está disparando. Então vai no canhão mesmo. Sacanagem, não é? Você chegar assim de trás de sorrateiro e vrap. Aí é sacanagem. Olha lá. Ele não é bobo não. Não é bobo não. Peguei, peguei, peguei. Só lamento, amigão. Desculpe. Ossos do ofício. Virou uma bola de fogo. Obrigado. 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 O que é isso?